Aqui pessoal, é uma CRF com aro 19, se fosse aro 18 seria os maiores da Broz, 150, os raios maiores, mas como é, Broz 160, raio maior, mas agora como essa aqui é aro 19, eu estou usando o raio da Tornado, raio maior da Tornado. Tá bom? Aqui pessoal, CRF 250, o aro está tudo torto, mas é de cirurgia, então nem vou mexer nisso. Bom, foi colocado dois jogos de raio da Tornado Traseiro, maiores, um jogo desse lado e um jogo desse lado aqui. É, ficou legal ó, não sobrou nenhum raio e não faltou nenhum raio, ou seja, está na medida ideal ó, preencheu quase toda a rosta, para dar bastante resistência a impacto e não sobrou nenhum raio. No jogo de raio anterior, o cara usou um bem vagabundo, que a dobradura do raio aqui no canto, ficava reto e sobrava raio para esse lado aqui, por causa que o raio ficava muito comprido. Isso aqui é 4mm DDL, traseiro Tornado, 32 raio, o normal é 36, mas moto aro 19 de competição, sei lá o que que é isso aqui, é só 32 raio, não 36. Vou fazer um vídeo aí para vocês, vai que alguém precisa trocar o jogo de raio, não sabe que raio usar, esse vídeo já vai servir para alguém. Ah, outra coisa, quando você for trocar o raio, tira todos os raios de um lado e deixa o raio do outro lado, aí você coloca todos os raios externos, esse foi a hora primeiro, todos os raios externos, depois você coloca o interno, facilita a sua vida. Se você colocar o interno primeiro e depois colocar o externo, não dá certo. Você faz isso de um lado, depois você tira do outro lado os raios e coloca raio novo. Primeiro os externos, depois o interno. Externo é esse, interno é esse aqui, tá bom? É facinho, qualquer dúvida é só perguntar.